Lá, 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 lá... Eu vivo a vida cantando, caminhando pra chorar Cristo comigo é doce o meu caminhar Dizem que a vida é sofrer, que é emoção de penar Que tudo é sofrimento, que é quando o sol vai chorar, vai chorar Dizem que a felicidade, ela não existe Vem a simpensa, só vem, vem a sofrer, toda vez mais triste Eu vivo a vida cantando, caminhando pra chorar Dizem que a vida cantando, caminhando pra chorar Dizem que a vida cantando, caminhando pra chorar Preciso de olhar do Senhor, para ter paz nessa vida E também ser vencedor Eu vivo a vida cantando, caminhando pra chorar Dizem que 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 a vida cantando, caminhando pra chorar O Senhor é a glória e a paz Quem me vê com Jesus O Senhor chorará nunca mais Eu vivo a vida a cantar A minha vida a chorar Estou com Cristo, estou com Cristo Estou com Cristo, é doce o meu caminhar Vem mudar, vem mudar Leyta nós, vem mudar, vale amar A IADALP vem há quase meio século fazendo a obra missionária sem parar, levando o ID do Nosso Senhor Jesus Cristo para as nações. Atualmente, a Assembleia de Deus em Abrelima tem missionários desenvolvendo trabalhos evangelísticos e sociais permanentes na Alemanha, com os missionários Everaldo Lopes e Erotildes Lopes, no Equador, com os missionários Edinaldo Xavier e Marlene Xavier, nos Estados Unidos, com os missionários Robson Lucena e Rafaela Lucena, na Itália, com os missionários João Vitor e Priscila Lopes, no Paraguai, com os casais de missionários Danilson Santana e Adriana Santana, e também os missionários Vivaldo Almeida e Leane Almeida, No Peru, com os missionários Assuero Chagas e Rebeca Chagas, em Portugal, com os missionários Antônio Versosa e Noêmia Chagas. No continente africano, a IADALP também tem realizado um maravilhoso trabalho, ganhando almas, discipulando e realizando grandes ações sociais nos seguintes países. No Quênia, com o casal de missionários Oliver Munt e Aldecy Munt, e a missionária Josiane Priston, nas montanhas de Tinderev, e em Moçambique, na poção sudeste do continente africano, com os missionários Milton Rafael e Glauci Trindade. Vidas têm sido impactadas, alcançadas e abençoadas por esta grande obra de missões que todos nós, da IADALP, temos realizado em todos esses países espalhados pelo mundo. Através das orações, intercessões, contribuições e do empenho de todos, O nosso Deus vai continuar nos ajudando a mantermos essa chama viva em nossos corações que batem incessantemente por missões. Missões, a batida do coração da igreja.